Depois que o indivíduo vivencia um lampejo do estado incondicionado de ser, um ou mais lampejos do estado incondicionado de ser, não tem mais como viver plenamente adequado aos inquestionados valores da sociedade. Isso porque a indescritível lucidez que surge em tais lampejos escancara seus imaturos valores e condicionamentos, a mecanicidade e superficialidade de um viver de atitudes protocolares. Em tal estado incondicionado de ser, mesmo a noção de tempo e espaço é quebrada, o que faz com que o indivíduo experimente uma incalculada liberdade. Dessa liberdade, o indivíduo toma consciência plena do quão mecânico e robótico foi o seu viver até então. É uma experiência em que até a identificação corporal se desmancha, pois o indivíduo enquanto na experiência se vê ao mesmo tempo dentro e fora do corpo. Tudo se encontra integrado nele e ele está integrado em tudo. Quando se vive essa experiência apenas uma vez, a mente até balança alimenta alimentando a ideia da possibilidade daquilo não passar de um surto psicótico. Mas quando ele vive isso mais que uma vez, esse estado de excepcional riqueza, integração, conhecimento, sabedoria e amor impessoal, portanto ilimitado, não tem mais como se conformar com essa pseudo-realidade em que o indivíduo se vê separado de tudo e de todos, tendo que viver num inseguro e calculista modo de ser. Para tal indivíduo se ver novamente limitado pela mediação de sua condicionada estrutura mental e emocional, isto é, limitado pela sua forma de pensar, pela memória, pelo intelecto e pelo alcance do que ele tem por lógico e racional, se mostra agora um tanto ilógico e lógico e irracional. Trata-se de um estado de ser em que o indivíduo vivencia a quebra da ilusão de separatividade e ele se vê inserido numa estranha e indissolúvel unidade com tudo o que é. A quebra da ilusão da identificação corporal se mostra muito chocante? Não há um corpo ali, não tem grude, não tem a sensação de peso. Ao contrário disso, o indivíduo se vê inserido num estado em indissolúvel unidade que proporciona uma indescritível, agradabilíssima leveza, harmonia e felicidade. No instante da vivência, tudo se mostra envolvido por um caráter imaculado, de uma indescritível pureza, algo que você pode chamar até de sagrado. A velha e ilusória necessidade de controle é totalmente dissolvida e o indivíduo percebe tudo, mesmo em si mesmo, ocorrendo por si mesmo de forma harmônica. Tal experiência também é acompanhado por um sentimento de poder ilimitado. Tal experiência mostra como é ridícula a nossa participação nessa sociedade de manias condicionadas, o quanto que o nosso viver é patético, como são infantis os nossos objetivos e escancar a pequenez do que nos motivava até então. E como é ridículo esse teatro que chamamos de relação, que é encenado num palco de constantes disputas, vaidades e brigas. E aí 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 E aí